E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonte, aqui é o curso de guitarra online.net E hoje eu vou falar da música Só Quero Ver Você, uma versão da Laura Solguelis e Rodolfo Abrantes Uma música bem bacana, bem interessante em termos de sonoridades, enfim, de arranjos, bem interessante Vou mostrar aqui que é uma música que a gente precisa pensar muito na questão do tempo certo Pra entrar com o acorde certo Os acordes são simples, Fá, 7, Má, Dó, Ré menor, Lá menor e o Sol, só isso Tríades abertas, tá legal? E também um riffzinho em cima de pentatônica Bem simplinho, na verdade, tá legal? Isso que eu vou falar aqui E também já te convido a fazer parte do curso de guitarra online.net As inscrições estão abertas, o link tá aqui na descrição Com o suporte do professor durante um ano e eu acompanho meus alunos um por um Então fica aí o convite pra quem quiser aprender essa música e outras mais através do curso de guitarra online.net Vamos lá Então é o seguinte Só quero ver você Primeiro, ela já começa com o tríade aberta, né? Mas olha só como é simples trabalhar essa tríade aberta Antes de entrar na tríade aberta, eu vou mostrar aqui Tô colocando meu metrônomo mais ou menos no tempo deles Aqui eu coloquei 64 BPM E aí o interessante é o seguinte Que ela, tu vai começar o primeiro acorde pra tocar essa música 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 Então, perceba que eu só fiz uma batida, não fiz ritmo difícil nadinha, né? Então tu vai começar a tocar o primeiro acorde dessa música Tu vai contar mentalmente ou junto com o baterista 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 E fica nisso Então, da mesma forma Então assim, a primeira parte da música é isso daqui Esses acordes F7 com 7 maior F7 mais Dó maior Normalzinho Ré menor E Lá menor Tá? Super simples Então tu pode tocar dessa forma como eu toquei aqui agora há pouco E depois, né? Vai ter um Só quero, só quero ver você, né? Que vai ficar só o Fá Só quero Não, é... Perdão, antes disso tem o Ó, pode ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, de novo 4 Ó, perceba? Bem no 4 tu vai fazer Ré, Mi Aqui, ó Então palhetou Ré, Meron, no Mi aqui Palhetou o Ré Corda solta Ré, Meron aqui no Mi Aí palheta O Sol solto E vai pro Dó Então 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Taca, Taca, Tá, Tá Taca, Tá, Tá Taca, Tá, Tá Taca, Tá, Tá Né? Tem uma outra Então fica isso aqui basicamente Depois tem É... Aí depois Aí tem um Sol Antes de entrar agora na outra parte da música Que é Lá menor 1, 2, 3, 4 1, faça demais 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ou seja Só quero, só quero Super simples Isso aqui mesmo Perceba que eu estou usando apenas o Delay Tá legal? E... Só Nada mais É... Outra coisa Tem uma outra guitarra Depois eu vou falar da Tria de Abé Tem uma outra guitarra São duas guitarras ali na... Duas guitarras ali na banda Então tem aqui Ele fica fazendo um Dó Com essa figura aqui Taca Se a gente pegar o metrônomo Taca, 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 Taca Taca, 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 Taca 1, 2, 3, 4 Taca, 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 Taca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Isso aqui é a figura chamada de fusa Se a gente tem a semínima aqui 1, 2, 3, 4 Colcheia 1, 2, 3, 4 Sempre colcheia 1, 2, 3, 4 Fusa Só que no caso você vai fazer o palm muting Ou seja, fazer um mudo com a mão O mudo, mudo mesmo Ficar quieto Então aqui Isso aqui me lembra uma música do YouTube certinho Por isso que eu gosto muito desse estilo Que é um pop rock Ele fica fazendo uma nota do aqui E fazendo isso aqui Então tem isso daí Como arranjo E agora vem a trilha de aberto Cereja do bolo aqui, digamos assim Olha como é fácil de achar uma trilha de aberto Essa música começa Fá 7 mais Dó Ré menor Lá menor Tu vens aqui Pegando o cajete disso tudo Fá Dó Ré menor Lá menor Aí tu vai fazer aqui Fá Dó Já deu o som da trilha de aberto Ré menor Aqui Lá menor Aqui Fá Dó Ré menor Lá E aqui Fá Dó E depois Perdão Ré menor E depois por último aqui Fá Dó Ré menor Lá menor Lá menor Tá Depois volta tudo de novo Isso aqui tu aprende no curso de guitarra online.net Tá Como descobrir o cajete de cada um desses acordes No caso dessa música A gente vai trabalhar com dois modelos aqui Com duas regiões do cajete Essa região aqui Da quinta casa Até a oitava casa E da região da oitava casa até a décima casa Que a gente vai começar aqui Na região da oitava casa e da décima casa Pegando exatamente quem? O modelo de Lá maior para o Fá E o modelo de Mi maior Para o Dó E volta pra cá Pra essa outra região da quinta casa Da oitava casa Fazendo Um Ré menor no modelo de Lá menor E o Lá menor no modelo de Mi menor Só que perceba que Se eu fizer o próprio acorde aqui Eu já vou achar a trilha de aberta Que ele tá usando lá Olha o que eu fiz Eu peguei exatamente quem? O Fá e o Lá Para o Fá O Dó E o Sol para o Dó O Ré E o Fá para o Ré menor O Lá E o Mi Para o Lá menor Então é isso aqui que ele faz Tá legal? Muito simples Baseado exatamente nesses desenhos aqui Tá? Basicamente é isso essa música Agora se tu quiseres aprofundar No esquema todo Como é que funciona tudo Como entender todo esse pensamento aqui Vamos fazer o curso de guitaronline.net Que tem suporte do professor Via WhatsApp Então eu tô diariamente falando com os meus alunos E tirando dúvidas Gravando vídeos E reviews E tutoriais E enfim Aulas mesmo de harmonia Passando material E imagens Enfim Eu mesmo fazendo coisas a mão Colocando no quadro Enfim É uma aula É uma aula Só que diariamente Então num curso presencial Tu não vai ter isso daí Tu vai ter apenas uma aula por semana Pagando um preço Que é o preço justo Mas porém Com apenas um encontro por semana Com o professor Aqui comigo Tu vai ter Esse encontro diário Através do WhatsApp Que é onde eu tiro A maior parte das dúvidas E também uso o próprio YouTube Pra subir vídeos Eu tenho uma playlist no YouTube Que ela tá escondida Obviamente Porque é uma playlist Exclusiva dos alunos Tem mais de 140 vídeos Que eu já fiz Sobre diversos assuntos Sobre ritmo Sobre partitura Sobre harmonia Sobre... É... Cifra Sobre cifragem Sobre produção de música Sobre gravação Sobre esquema de som Como ligar Enfim Tem de tudo um pouco lá Naqueles vídeos Que eu já fiz pros alunos Tirando as dúvidas dos alunos Então Esse é o curso de guitaronline.net Espero que tenham gostado do vídeo de hoje E sintam-se aí Convidados Sintam-se aí Privilegiados Ou sei lá a palavra que quiserem usar Pra entrar no curso de guitaronline.net Porque quando eu comecei a tocar Não existia isso Era uma aula por semana E muitas das vezes Não funcionava muito bem E agora a coisa melhorou Então vamos usar a tecnologia A nosso favor E eu tenho diversos alunos Super satisfeitos Ganhando realmente Evoluindo Ganhando musicalidade Melhorando E é um tempo inteiro ali Lidando com eles Falando com eles Não, não faz isso Faz aquilo outro Escreve assim Faz assado Não sei o que mais Porque É a coisa personalizada Então eu estou o tempo inteiro Ali perto dos meus alunos E incentivando Acho que o meu papel principal Como professor É incentivar o aluno A ir além A ir mais adiante Então é isso daí Chega de falar Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo